E aí, namorando, ficou solteira? Agora tá esperando você falar, mano. É, eu tô aqui desde uns três dias que eu tô aqui. Não, eu te perguntei se você tá namorando e se você tá solteira. E você, tá namorando? Vem aqui, fica aí. Solteira. Ué, vai namorar não? O que, mano? Não, quase duas. Vem aqui, vem aqui. É duas agora. Com as duas. É, é, é. Você dá conta das duas? Dá conta eu não, mas... Você é louco, como você? Dá conta eu dou. Nem, não vai sair, vai comer, tô com fome, cara. Eu já comi, agora só botou. Não, não vai sair com a outra. Você só sai quando a gente tá aqui? É. Não, a gente tá esperando Caio terminar de editar vídeo pra mistura. Não, a gente vai fazer já, não vai sair. Você não deu linguiça pras meninas não, velho? Eu dei. Eu dei. Não, eu não quase quebrei meu dedo ali, Pedro. Você só vai arraiar uma pedaura? Ela correu atrás de mim, ela quase quebrou o pé. Tem um bagulho ali, né? Naquele negócio. Quebrou. Quebrou o quê? Eu quebrei o dedo. Ah, mas por que você fez isso? Eu quebrei com o dedo. Aqui tinha um... Ah, uma parede. Um tipo de piso. Eu quebrei com o dedo, seu dedo quebrou. Boa, agora vai chover, vamos olhar tudo aqui. Ah, tô preocupado com a casa do Caen. É que eu... E aí? Puxou a amiguinha aí? Sim, eu fiquei um pouquinho... Veio de lá até aqui falando de vocês. Ela chegou num dia, eu fui embora no outro. Veio de lá até aqui falando de vocês. Não, que a gente vai pegar os boys juntos. Que vão fazer coligação. Mano, bicha irmã. É problema com você principalmente. Você é do mesmo tamanho, né? Fiquei ver aí do lado dela. É maior. Você cheira o sovaco dela, mano. É o mesmo tamanho. Oxi. E aí, Josué? Vai dar conta das duas? Lógico. Será? Você mandou trazer a menina? Hã? Eu não falei nada. Hein? Você mandou trazer a menina pra quê? Você nem conversa com a menina? Levanta aí, ué. Dá uma cachecinha. Caralho, Josué, tá fraco, ué. Que pensou, Josué? Tá apaixonado, tá apaixonado. Tá bíblia, Josué? Tá apudado, tá apudado. Ai, que bonitinho, pê-de-se. Mano, na live eu tava fazendo hoje... Deixa a Jess, deixa a Jess, deixa a Jess. É bonito de pê-de-se. Deixa a Jess. Deixa a Jess ver. Eu tô falando do papel de paredes. Eu também falei isso. Paredes. Deixa a Jess tá falando. O dia inteiro hoje na live eu tava fazendo, o povo perguntando de você e da Jess. Olha lá, despistando, tá despistando. Você para? Não, mas eu sei. Foi ele, garoto. Eu tô rajado. Ele tá casado. Só que não é com a minha irmã, não. Parece que não. Se eu falar quem é. Você é meu cunhado. Se eu falar quem é. Vem cá, cunhado. Você queria ver... Você queria ver... Você queria ver o popô de quem. Você queria ver o popô de quem ontem. Pensa aqui. Pensa aqui. Vamos dar um jeito. Você reparou que o Lachê gotava os três no quarto? Oi, fiz. Reparou, Vinícius? Lachê gotava só os três no quarto? É, então. Agora chegou você. Agora vocês quatro. E aí, filho? Mostra a cama pra menina aqui. Onde ela vai dormir. Mostra onde ela vai dormir, caralho. Você mandou trazer a menina e vai ficar aí agora de graça? É, chaveirinho. Já deu sua foto. É, chaveirinho. Já arrumou as roupas? Depois de amanhã eu tô indo embora. Já arrumou as coisas pra ir pra casa? Não. Nem quer ir embora, mano. Depois de amanhã é meu aniversário, irmão. Parabéns. Muito bem, vida. Parabéns. Já tá longe. Já tá longe. Vem, onde é que ela vai dormir? Onde é que ela vai dormir? Sabe como é que eu vou fazer? Hã? Sabe como é que eu vou fazer? A dormir com as duas? Bota o colchão no chão. E aí, toma pra dormir? Toma pra dormir, hein? Olha, olha, olha. Olha pra você, chaveirinho. O que é isso? Vamos mostrar o que você tá mostrando. Eu usei esse. Eu tô mostrando. Nossa, tá pegando. O que você tirou isso aí? Tá bem balado, né? Ei, agora ele aprendeu a usar. Aprendeu a usar. Mentira. Mas eu acho que me usou errado. Tocou o cocô? Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Tá louco? Tá louco. E aí, mano? Dá o papo aí já. Pra chaveirinho, pra doida aí. Será que eu falo? É, eu acho que lá, né? Galera, tá esperando você falar aqui. Finge que eu me confunde. Vai lá, fala. Não, não. Isso aí vale, mano. Vai, fala. Ele já bebeu. Mano, você tá bebando, parça? Tô não. Tô bebeu essa dose aqui. Eu não vi a hora de você chegar. De verdade, toda hora. Que foi que chegou? É o Billy que chegou? Toda hora, de verdade. Tá bebendo. Você me ama, né, vida? Não, você me ama o filhote. Ô, meu. Eu quero saber, mano. Você me ama, né, vida? Me ama, vida. Vai em cima, chula. Na rua. Tá na saudade de papai, tá? Não tem como descer. Não tem saudade de papai, né, vida? Não tem saudade de papai, tá? Não tem saudade de papai, tá? Não tem saudade de papai. Acho que deve ser. Não tem saudade de papai, tá? E aí, fala aí da papai Giovanna aí, onde ela vai dormir, já explica tudo. Não, você vai falar onde ela vai dormir, senão eu vou cortar o seu cabelo. É pra mim falar e ela vai dormir? Por que você tá fechando a cara? Por que você tá fechando a cara? Você pode pegar a sua cabelo, vamos tocar o seu cabelo aqui. Vai, sem perder a amizade. Você é fraca, ó. Como esse coxão aqui é grande, né? Vai trocar ele lá na sala. Bota o KM ali, ó. A coxão é grande, cabe três pessoas, né? Mas e o quê? Aí, então, você, Sanoli, Chaveirinha e... Senão a Sanoli vai ficar sem coberta, né? É, e você dorme... Beijo na boca do Vinicius. Eu já tô fora desse... Não, deixa eu explicar. É que você não entendeu. Vai dormir você, Gil, Sanoli e ele aqui na cama. Não, não, não. E eu durmo com o KM, entendeu? Meu sonho é dormir com o KM. Vai ter que me realizar também, né? E o Pettino? Não esqueceu do menino? Ele tem a carteira. E o Pettino e o KM, né, vida? Isso. E eu? Você vai dormir aqui. Você vai dormir aqui já. Não, eu não. Eu tô fora dessa rodada aqui. Eu tô dormindo. Oxi, ela pergunta aí e eu... É rodízio? Pergunta. Tô fora dessa rodada. José, é rodízio. Vai, rodízio. Quanto que tá esse rodízio? Você que manda. Se você falar não, não vai. Mas o dia tá comigo. Pode dar uma dica? Se é, ó. Vem, pode dar uma dica. O rodízio dele tá muito fraco. Só tem morena, viado. Tem que pegar uma loura, uma morena. Tem que pegar um negócio de... Mano, tá muito repetitivo aí, ó. Tá muito repetitivo. Muito repetitivo as coisas, ó. Entendeu? Tem que mandar tomar um banho, sei lá. Inventar um vento, alguma coisa, pô. Marca o cabelo. É, tira a sambaceia de uma. Fica uma na casa de outra. Bota a salsicha na outra e macha, viado. Entendeu? Fazer um bagulho... Vocês é foda mesmo. E aí? Vocês vêm mal rapidão. Tava no baile pro Pit onde, hein? Rapidão. Tava lá? Pit tá decepcionado com você. Por quê? Porque ele falou que você tá pegando muito leve no vídeo. Você não tá mostrando aqui a chave ali mesmo. Mãe, como assim? Não sei. Você não tá solta. É. Não tô solta? Não imagina se tivesse. Mãe, mãe, rapaz. O que eu tô fazendo? Foi o que ele falou. A zoeira, caralho. Não, mãe, tá suave. Eu sou quem eu sou. Ah, se eu não. Sem ir fora dos vídeos. E aí? Tá gostando da caverinha? Uhum. Vai dormir com a Giovanna aí. Vamos, nós três. Dos três? Hein? Nós três, normal. Ah! Meu lindão. Meu cachorro. Meu cachorro. Au, au. Meu pint, ame. Meu pint. Ó. Meu pint, mãe. Ai, você pega o outro já. Cara, você tá bonitinho hoje, velho. O que você fez? O dia inteiro lá, esperando sair. Tá bonitinho, filhotinho. Neném. Filhotinho de papai. Tá bonitinho, filhotinho de papai. É isso aí, mãe. Mesmo isso que ele percebeu. É isso aí. Oi, querendo. O que você fez com ele, mano? Que ele tá todo assim, sem graça. Não fiz nada, mãe. Todo de boa. Na paz. Por que você vai ter que ir embora? Hã? Por que você vai ter que ir embora? Ah, não. Não é nem por eu ir embora. Porque, sei lá, eu queria comemorar meu aniversário perto da minha família também, né? Ah, tá. Pra mim tem senso, né? Porque, entendeu? Hã? Que dia você tem que ir? Depois de amanhã, que é meu aniversário já. Não me abandonar. Amanhã, né? Vai curtir nós tudo juntas. Aí, dia seis, eu vou embora. Rapaz, vocês são aí voadas mesmo, hein? Vocês não param. Não, mas amanhã vocês têm que aproveitar comigo, pô. Porque aí, no meu aniversário, vocês vão estar pra cá e eu voltar pra lá. Tinha que ver a merda que a gente saiu ontem, ao invés de marcar o lounge, eu marquei o castro puteiro. Tinha que ver a merda. Aí você foi pro puteiro? Não, eu marquei a Royal Castros pro lounge, era lounge, e eu marquei o Royal Castros. E aí? E aí? Você tá solteira ou tá namorando? Terminou. Josué falou, Josué falou que quando a Sanoli tá com ele, ela tá solteira. Aí eles parem de se pegar e ela ficar namorando de novo. Né, Sanoli? Onde é ir? Como que foi? E essa, na praia? Tá, eu vou pra lá amanhã. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a melhor parte desse vídeo e nós tamo junto. E é isso, se inscreve, segue geral no Instagram. A tropa tá junto de novo, a tropa, fala aí.